Venha, Nenê! Nenê! Senhor! Vossa Alteza, me chamou? A Tomoko quer me acompanhar na caçada das garças. Eu quero que a proteja. Como disse? A princesa numa caçada? Vossa Alteza, não confie nessa selvagem. Ah, por favor. Conte comigo, Vossa Alteza. Vou manter a Tomoko salva, nem que eu morra. Caraca! Tipo, eu sei que ela está só representando, mas está tão diferente do normal dela. Dá vergonha só de ficar vendo. Minhas churiquens, verdade? Ai, que bom! Eu não consigo mais focar na história! Isso não é bolinho de peixe feito no vapor? Ah, é que eu fiz um lanchinho na cozinha. Eles gostaram? Por que você trouxe isso? É ração de emergência, é lógico. Eles gostaram da Tizuru. Levando isso, eu vou ficar bem, mesmo que queimem as plantações. E pra que vão queimar a plantação numa caçada? Eu não aguento, ela é uma idiota. Seu grosso! Por que eu pareço idiota? Cadê a sua pose, idiota? Ela é uma comédia! Mas esse bolinho é tão bom! Chega! Eu não acredito. Ela é totalmente diferente na frente desse povo todo. É o cavalo de sua alteza! Não é, então cadê o mínimo? Você é uma ninja! Tem que acompanhar ela a pé! Ah, não! Uma e não! Que bela ninja você é! E aí